É assim que acessa os relatórios recebidos. Desliza pra cá pra cruzá-los com os anteriores. O software determina a correlação. Olha só, que progresso! Então, eu me caso com a Princesa Tenente aqui? Meu negócio sempre foi às loiras. Desde aquela Suzy... Donardo! Época de escola. Acredite em mim. Você não perdeu muito. Aquela mulher ali... Igual a ela não tem. Ah, eu tenho olhos, parceiro. Como seu jovem, eu prometo cair naquelas carnes na primeira oportunidade. Obrigado. Obrigado. O quê? É nosso destino. Partiu! Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai. Não acredito que eu acabei de falar isso. Olha, o meu pai não é o Johnny que você conhece. Ele cresceu. Acho que você o influenciou. Eu admirava os dois quando era pequena. Meu pai, que era o seu avô, era meu herói. Me chamava de soldado punk. Você me chamava assim. Bora voltar ao trabalho. Verificação biométrica necessária. E.D. verificada. General Sonia Blade. General Blade? Meu pai teria orgulho. Fica calminho aí, velho eu. Sou um astro. Isso. É uma operação militar. Não um set de cinema. Sou só o melhor lutador aqui. Mas a sua filha me colocou pra sentar com as crianças. Sua filha é uma comandante. Um pouco de humildade e ela teria mais respeito. Papai sempre dizia. Quem tem fome, come. Quem é humilde, serve. Papai era um babaca. Hollywood deixou a gente... Mais babacas ainda. E.D. verificada. Só preciso de um take. Um velho acabou de te dar uma sua. Você deu sorte. Você me abandonou. Como é? Na minha missão final. Como você... Merda. Não, não vou cair nessa. Agora não. Com você, não. Que droga, Cassie. Você me deixou? Pra salvar a equipe. Essa foi minha ordem. Quem foi que te deu essa ordem? Foi você. Leia o relatório completo, tenente. Alerta vermelha. Alerta vermelha. Pipe caiai, não é não? Só faz o que eu faço. E.D. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fight. Eu sou o astro. Escolhe mal. Cassie! Sônia! Respira, docinho. Levaram ela, Sônia. Eu pego ela. Dá pra gente descobrir onde foram? Pista B. Já comigo. Cuide bem dela. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Johnny Cage. Cyrax te derrotou quando você era mais jovem e forte. Sou superior a ele. E a você também. Você esqueceu de quando eu derrotei o Shinnok mano a mano? Ah, espera. Você estava morto quando aconteceu. Fight. 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 O que é isso? Eu sou o astro. Volta para os anos 90. Quem é o próximo? Minha vez. Hollywood. Ah, merda. Pensei que meu eu do passado que era ruim. Ah, mas vai ficar pior. A Sony e sua garotinha, elas vão morrer. Bem diante dos seus olhos. Fight. Forest. Ah. 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 Nem foder, isso não tá no contrato. Não, 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 não. Ninguém ameaça minha família. Ora, ora. Temos toda uma troca de gerações por aqui. Acho que não. Entre a imitação de ninja e a dama da liberdade, a vantagem é nossa. Vamos embora. Tchau. Tchau. Cabal, pega minha outra metade. E a base? Não é mais problema. Não é mais problema. Atrás deles. Mais alguém aí ouviu um bip? Cheguei tarde demais. Você voltou no último segundo. Isso é o que eu chamo de milagre. É, Raiden. Valeu. Grão-mestre Hasashi, peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu. Meu templo do céu está sob ameaça. Não há lugar seguro para nos reunirmos. Lord Raiden, bem-vindo aos Jardins Ardentes. Os ancestrais se foram? Shinnok é o filho da crônica? Por isso o dragão negro estava atrás de mim e do meu pai. A gente acabou com ele. Não é a sede de vingança que motiva a crônica. Ela reinicia a história para equilibrar a luz e as trevas nos reinos. O que faremos, Lord Raiden? Reúnam as forças do plano terreno. Mas de nada adiantará se os exércitos de Kotal Kahn não se unirem a nós. Saitreon me informou que Shao Kahn capturou Kotal Kahn. Precisamos fazer de tudo para libertá-lo. Kongilau e eu vamos. Iremos nos encontrar com a princesa Kitana. Obrigado aos dois. Que os deuses ancestrais protejam. E vocês voltem vitoriosos.